30! 29! 28! 27! 27! 28! 23! 22! 21! 20! 19! 17! 16! 16! 17! 18! 19! 20! 21! 23! 24! 25! 29! 29! 30! 30! 28! 30! 30! 30! 31! 33! 33! 34! 33! 32! O que foi, Theo? Sabe o que é, Mia? Eu estava pensando, sabe aquela árvore que plantamos? Quando será que ela vai dar frutos para nós comermos? Será que vai demorar tanto assim? Será que ela vai dar frutos mesmo? Parece que tudo demora. Parece que ela não cresce. Parece que... Calma, Theo. Quando estávamos plantando com o papai, papai nos disse que precisamos ter paciência, pois tudo tem o seu tempo. E que não é de um dia para outro que a árvore fica grande e dá frutinhas deliciosas para nós comermos. É que eu queria logo. O que eu quero é ver logo essa história de hoje. Boa, Mia. Vamos ver qual é a história de hoje? Vamos chamar os nossos amigos para ver conosco. Boa, Mia. Vamos assistir com a gente, amigos? Hora da história! Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do 1, 2, 3 Chegou a Minha Vez. Eu sou a irmã Thalita. Eu sou o Davi. E eu sou a Esther. E eu sou o Arthur. Ah, que legal, crianças! Hoje nós vamos contar uma história muito oportuna para o tempo que nós estamos vivendo. Vocês já repararam que todos os episódios acontecem no mesmo dia e no mesmo horário? Pois é! Hoje nós vamos contar uma história sobre o tempo. Olha que legal! Muito legal, né, Arthur? Então, o livro que nós vamos contar hoje é o livro Tempo para Tudo, da editora Amor e da Vida. Isso mesmo, muito bem. Então nós vamos começar fazendo uma pequena oração, tá bom, crianças? Acompanhe conosco e feche os olhinhos. Vamos orar, crianças? Sim! Ó Senhor Jesus! Amém! Senhor Jesus! Amém! Obrigado por que todos estão assistindo. Amém! Guarda a família dos que estão nos assistindo. Amém! Guarda a família nossa. Amém! Obrigado por tudo. Amém! Amém! Ó Senhor Jesus! Amém! Obrigado por esse dia. Sim! Obrigado por que a gente está fazendo essa ação, um, dois, três, chegou a minha vez. Amém! 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 Ó Senhor Jesus! Amém! Obrigado por esse dia. Amém! Por esse um, dois, três, chegou a minha vez que a gente está fazendo. Amém! Abençoe todas as crianças que estão assistindo. Amém! Amém! Sim, Senhor! Abençoe todos nós. Amém! Abençoe todas as famílias. Amém! Senhor Jesus, abençoe a tua igreja. Amém! Ó Senhor Jesus! Amém! Amém! Tempo de arrancar o que você plantou. Tempo de arrancar o que você plantou. Tempo de derribar. Tempo de edificar. Tempo de edificar. Tempo de chorar. Tempo de rir. Tempo de rir. Tempo de abraçar. Tempo de abraçar. Tempo de abraçar. Amém! Tempo de abordo. Amém! Amém! E beijão do Vovô E beijão do Darcy E beijão da Vovó Tempo de guardar Tempo de deitar fora Tempo de estar calado Tempo de falar Eu te amo Eu também te amo Lione, Lione Sabe o que está contando nessa casa? O que? Um relógio Um relógio serve para marcar O tempo de brincar O tempo de estudar O tempo de comer E o tempo de ir da escola Sim, e até mesmo o tempo Quando dormimos E Deus acompanha E Deus pude acordar Você sabia? Você sabia que bem antigamente Lá nos tempos de Jesus Os relógios eram bem diferentes Dos que temos hoje? Houve o tempo do relógio solar Quando a natureza ajudava o ser humano A se orientar durante o dia Houve uma época Que para contar o tempo Ou fazer alguma coisa Se usava a ampulheta Que é um tipo de vida Dividido em duas partes Com areia dentro Como essa aqui Também houve o tempo Que quando as pessoas Escutavam as pataladas Dos sinos das igrejas Blam, 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 blam Elas sabiam, por exemplo Se estava na hora de ir trabalhar Na hora de almoçar Ou na hora de ir embora para casa Foram inventados Muitos tipos de relógios Como o relógio cuco O relógio de números romanos O relógio de pulso Hoje em dia Usamos muito relógio de pulso E usamos smartphones Tablets, computadores Deus nos deu o tempo E o tempo é muito preciso Não é Deus? Esqueci a última frase Deus nos deu o tempo E devemos aproveitar E fazer a nossa vontade Tudo tem seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes 3.1 Tudo tem seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes 3.1 Tudo tem seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Olha, estamos recebendo uma videochamada Oi Marilac, tudo bem com você? Ah, ela tem um recadinho para vocês Olá crianças, atenção Agora nós vamos louvar ao Senhor Agradecer por tudo que Ele tem feito por nós E também por mais um episódio de 1, 2, 3 Chegou a minha vez E para louvar com vocês Nós convidamos duas famílias muito especiais Vocês podem bater pé, bater palma, pular, dançar E cantar com muita alegria Vamos começar? Hora do louvor Você pode brincar, você pode cantar, você pode chorar Você pode pintar, você pode pular, você pode rolar Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Ó Senhor Jesus, amém Ó Senhor Jesus, amém Ó Senhor Jesus, amém Ó Senhor Jesus, amém Você pode correr, você pode torcer, você pode vencer Você pode ouvir, você pode ouvir, você pode sorrir, você pode sentir Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Você pode brincar, você pode cantar, você pode chorar Você pode pintar, você pode pular, você pode pular Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Ó Senhor Jesus, amém Ó Senhor Jesus, amém Ó Senhor Jesus, amém Ó Senhor Jesus, amém Você pode correr, você pode torcer, você pode vencer Você pode ouvir, você pode sorrir, você pode sentir Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Só não pode deixar de invocar o nome do Senhor Ó Senhor Jesus, amém 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 Amém. 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 Vocês gostaram do louvor? Sim. Eu gostei muito. Ah, eu também amei o louvor. Agora, vocês se preparem para a atividade de hoje. É uma atividade muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Hora do desafio. Oi, pessoal. O desafio de hoje é fazer uma impuleta. Que eu fiz ontem, olha. Ela está caindo. Antigamente era para usar medir o tempo. Mas hoje nós usamos o relógio, olha. Agora vamos para o material. A gente vai precisar de cola quente. Um funil. Olha, o que vocês precisarem. O que vocês quiserem usar duas tampinhas, precisa ser furadas. Ou o que vocês quiserem usar papelão, também precisa ser furada. E plástico tem que ser desse tamanho. Todos os quatro. os palitos. Os palitos vocês podem querer ou não usar. Para quê? É para a gente fazer esses risquinhos. os palitos. E a farinha. Então, a gente vai precisar de papel, duas, dois papelões de quadrados e duas garrafas pets cortadas. Para a gente fazer a impuleta. A gente pega. Ai, meu Deus. Faz a maior bagunça. Eu vou ter que juntar aqui. O que? O que? O que? O que? Aí! Você pega a tampinha. A outra tampinha. Agora nós vamos precisar da cola quente Eu vou pedir o papai e a mamãe para te ajudar a fazer a cola quente E pronto, fizemos a impuleta, gostaram? Quem não quiser fazer a impuleta, pode fazer o relógio Tem que colorir bem bonito Ah, esqueci! Vocês podem enfeitar igual essa daqui que a gente feitou Tchau, beijo! Que legal, pessoal! O que foi essa atividade? Verdade! Vocês gostaram? Sim! Ah, eu também amei! Tenho certeza que se você fizer na sua casa, você também vai gostar muito! Então, o nosso tempo está se findando e eu quero falar uma coisa muito oportuna para cada um de vocês O que? O que? O Senhor Jesus nos deu tempo para fazer todas as coisas Ele nos deu tempo para brincar Nos deu tempo para ficar em casa com a mamãe e o papai Tempo de estudar Tempo de obedecer Não é verdade? Nós do 1, 2, 3 chegou a minha vez Aguardamos todos vocês no próximo episódio Um grande beijo em cada um de vocês E um abraço bem apertado E até logo! Tchau! Tchau! É, Mia, hoje eu aprendi que tudo tem seu tempo mesmo Não adianta eu querer as coisas no meu tempo, né? Deus é quem cuida de tudo E papai sempre diz que ele sabe o que é melhor para nós Eu queria tanto comer o fruto da árvore que plantamos Mas ela também precisa do seu tempo decrescer, né? Igual a gente! Hehehehe É isso mesmo, Theo! Eu também gostei muito da história de hoje Eu quero aprender a esperar e ser mais paciente também Mia, vamos aproveitar para brincar e dar alguma coisa? Vamos, Theo! Tchau, pessoal! Tchau! Até a semana que vem! 1, 2, 3 Chegou a minha vez É hora de cantar Ao meu Jesus louvar